Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Gente, eu já vim abrindo esse vídeo aqui mostrando esta janela. Talvez não dê pra vocês verem, porque no vídeo não aparece tanta coisa. Gente, ela tá podre. Podre, podre, podre. Então, eu já vou começar limpando ela, sabe? Eu falei, já vou abrir o vídeo mostrando que eu vou limpar a janela. Mas eu já botei, ó, já tem um tempinho já, que eu acordei, né? Já botei roupa pra bater, já tem roupa batendo. Aí antes de eu pegar na casa, de fazer as coisas na casa, eu vou dar uma limpeza nessa janela. Porque eu vou deixando pra fazer depois, 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 depois. E não faço. Ela vai ficando, entendeu? Não tem aquele servicinho assim que você vai enrolando pra fazer? Esse é um deles também. Então, eu já vou pegar logo nele pra poder fazer, porque senão, não faço. Vocês também são assim, gente? Deixa aí pra mim nos comentários pra eu saber se vocês também são assim. Que tem uns serviços assim que vocês não gostam muito de fazer. E vocês vão enrolando e vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu sou assim. Então, deixa eu pegar aqui logo e ir mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam todos bem. E fica aí no vídeo. Já curte, comenta, se inscreve no canal pra poder ajudar sua amiga aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu primeiro, gente, eu passo um pano úmido, entendeu? Pra tirar o excesso de sujeira. Depois que eu venho com limpa vidros, tá? O limpa vidros que eu uso é o do Carrefour. Já até mostrei pra vocês uma vez. Aí eu faço assim. Eu passo primeiro o pano úmido pra tirar essa sujeira grossa, né? Que tá aqui. E depois eu venho com limpa vidros. E depois eu venho com limpa vidros. Tá nesse vidro aqui de veja, mas é o limpa vidros que tá aqui, tá? É porque o limpa vidros que eu comprei não tem borrifador. Aí, como eu tinha esses... Eu sempre guardo, né? Esses potes assim. Porque eu acho muito bom esses borrifadores desses produtos. E botando as coisas. Aí eu vou, ó... Quer ver? Pra me saber que é limpa vidros, ó. Eu vou rasgando aqui, ó. Eu tenho que comprar uma daquelas canetas permanentes pra poder ir escrevendo. Ou botar etiqueta, né? Mas eu me encontro aqui em casa com as minhas doideiras, sabe? Então aqui tem o limpa vidros. É o limpa vidros do Carrefour. Eu já postei ele em algum vídeo aí pra trás. É muito bom esse limpa vidros, gente. E depois eu passo esses paninhos aqui, ó. Reutilizáveis. Que eu comprei agora. Tá? Que eu comprei agora. Que eu comprei agora. Que eu comprei agora. Agora eu já passei dentro e fora o paninho. Ele ficou mega encharcado. Fora a sujeira, né? Que ficou nele. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar esse paninho. E vou guardar ele pra mim usar da outra vez. Pra ele poder secar. E agora eu vou pegar um paninho limpo, né? Seco. Pra poder passar e tirar o excesso das coisas ali. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Pronto, gente, já limpei as janelas Agora eu vou partir pra outro ponto da casa pra limpar Porque o que não falta aqui nessa casa hoje é coisas pra limpar Eu fiquei quase três dias sem fazer as coisas em casa direito Porque a Arthur tava doente, né? Então eu tive que cuidar dele, né? E fora que eu fico com a minha cabeça muito louca, sabe, gente? Quando alguma pessoa assim que eu amo Tudo bem que é um cachorro, mas a gente ama, né? É uma pessoa que eu amo Não tá legal, eu fico com a minha cabeça meio perdida, entendeu? Só focada naquela pessoa Eu não consigo focar em outras coisas Então eu deixei casa pra lá e ele tava doentinho Deu uma dor de barriga braba nele, sabe? Eu acho que foi o saco cheio que eu troquei E desarranjou o cachorro todo Então eu tive que ficar pra lá e pra cá Essa casa aqui tava... Ai, Jorge, tava nojeira, sabe? Porque tudo quanto era no lugar, ele... Já sabem, né? Então eu... Além dessa bagunça que ficava Eu ainda ficava preocupada com ele doente, sabe? Mas graças a Deus foi medicado Tá tudo bem agora, sabe? Ele tá se recuperando Então a gente já fica mais tranquila Eu até me animo pra fazer as coisas em casa, tá? Porque antes eu não tava animada, sabe? Eu tava fazendo só o que era pra viver Porque tava muito feio, sabe, gente? Eu tava com medo mesmo dele tá com a infecção intestinal E ser uma coisa mais grave, sabe? Mas graças a Deus tá tudo jóia agora, né? O médico passou pro biótico Passou uma alimentaçãozinha regradinha pra ele E agora ele tá jóia Então deixa eu pegar em outro canto Porque essa casa tá uma zona E aí E aí E aí E aí Vamos lá! 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 Beijos! Tchau!